Fala moçada, tudo bem com vocês? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo. Primeiramente já deixa o like, já se inscreve no canal agora pra dar aquele apoio, pra dar aquela ajuda pra que o canal, pra que o projeto chegue sempre pra mais e mais pessoas, tá bom? Pessoal, nesse vídeo eu quero falar, eu quero trazer uma declaração de Jake Fisher do Bleach Report que gerou uma grande repercussão ontem que tem sido muito discutida na imprensa americana que foi uma declaração sobre o Russell Ashbrook e o Utah Jazz, segundo Jake Fisher e o Utah pode acabar se tornando um destino para o Russell Ashbrook nessa off-season, né cara? É um fato, né gente, que o Lakers tá tendo muita dificuldade pra conseguir se livrar do Russell Ashbrook muito por conta do contrato do Ashbrook, no Ashbrook que tem 33 anos vai receber nessa próxima temporada 47,1 milhões de dólares, velho, é uma grana muito alta que nem todas as equipes, pra não dizer nenhuma, topa pagar pro Ashbrook que tá totalmente desvalorizado, né? O Ashbrook vem da sua pior temporada na carreira, jogando muito mal, né? Vem com a carga de não ter conseguido levar o Lakers nem pra um play-in. Então, é o pior momento possível pra algum time querer pagar 47 milhões de dólares no Russell Ashbrook, né? O Ashbrook nunca esteve tão desvalorizado no mercado como ele tá agora. E isso é o grande empecilho pro Lakers, né? Porque uma das maiores missões que Los Angeles tinha nessa off-season era se livrar do Russell Ashbrook pra abrir cap space e conseguir trazer free agents melhores. Só que até agora o Lakers não conseguiu e o time já viu muitos agentes livres que se encaixariam perfeitamente na equipe buscando outras equipes. A gente pode citar, por exemplo, o Jalen Brunson, PJ Tucker. São só alguns exemplos de jogadores que foram especulados em Los Angeles, mas que buscaram outros rumos pelo fato do Lakers não ter nada de atrativo pra enviar em uma negociação. Só que o Jake Fisher, do Bleach Report, levantou um ponto muito interessante no seu podcast ontem e um ponto que realmente faz muito sentido e que tem muita gente, né? Muita gente da imprensa americana dando como um ponto que é, sim, relevante e que pode acabar, sim, se tornando verdade. Porque Jake Fisher soltou no seu podcast que o Utah pode acabar, sim, se tornando um destino pro Russell Ashbrook. Eu peguei aqui a declaração do Jake Fisher. Vou ler aqui pra vocês. Ele falou o seguinte, aspas pro Jake Fisher, tá? Se Mitchell for trocado e o Jazz se tornar um deserto de jovens jogadores e escolhas de draft, Utah pode se tornar um local de pouso para o Russell Ashbrook onde o Lakers receberia o contrato de Patrick Beverly e de outros jogadores do elenco, cara. Ou seja, pra Jake Fisher, se o Jazz realmente trocar o Donovan Mitchell e entrar de cabeça na reconstrução, entrar de cabeça no rebuilding, o que aparentemente vai mesmo acontecer, o Jazz acabaria se tornando um dos melhores, se não o melhor local possível pro Russell Ashbrook. Porque é o seguinte, né, como ele diz aqui nessa declaração, nessa movimentação, o Utah poderia enviar o Patrick Beverly com alguns outros jogadores de contrato relativamente alto, como, por exemplo, o Rudy Gay, é um exemplo de jogador, enviar esses caras, trazer o Russell Ashbrook e acomodar esse salário de 47 milhões de dólares do armador. Mas por que que o Utah toparia receber essa bomba hoje que é o Ashbrook? Pelo fato dele ter só um ano de contrato e poder ser agente livre no próximo ano. Porque é o seguinte, né, quando você abre mão de contratos como do Patrick Beverly, Rudy Gay, vamos colocar até aí alguns outros jogadores, Beasley talvez, você abre mão, você tira esses salários da sua folha salarial e são salários que são diluídos em mais de uma temporada, ou se não me engano o Patrick Beverly e o Beasley tem contratos de dois anos, traz um cara que tem um valor parelho do salário de todos esses outros jogadores, só que em vez de ser um valor diluído em dois, três anos, é um valor de um ano só. Ou seja, o Jazz abriria mão de contratos de longo prazo pra ter um super contrato de um ano só. Depois desse ano de Westbrook, o jogador se tornaria agente livre e o Utah teria aberto uma grande, um grande espaço no seu cap space. Realmente faz muito sentido pelo lado do Utah. E pelo lado do Lakers seria maravilhoso, né, cara? Você trocaria o Westbrook, que é um cara que o time tá querendo se livrar já faz um tempo, mesmo com o treinador Darby Henn dizendo que planeja o time da próxima temporada com o Russell Westbrook, você tira esse jogador da sua folha salarial e traz jogadores que podem ser melhores utilizados. Patrick Beverly pode ter um encaixe muito bom nesse Lakers, ele traz uma defesa que o Westbrook não traz. Malik Bisley, muito rápido, vindo bem do banco. Rudy Gay, um jogador extremamente versátil que sempre contribuiu. Então pro Lakers também seria muito bom. E pro Westbrook também seria bom, porque ele jogaria um ano em Utah com jogadores jovens onde ele já desempenhou um bom papel no Wizards, por exemplo, nesse mesmo sistema e seria a gente livre no próximo ano podendo se valorizar jogando no Utah. Então realmente, cara, esse ponto que o Jake Fischer levantou no seu podcast faz todo sentido e é uma negociação pra gente ficar de olho, porque de fato, com o Utah trocando o Donovan Mitchell, o time vai se resumir a jogadores jovens e escolha de draft. Ou seja, se tornaria um terreno fértil pro contrato do Russell Westbrook e eu não duvido que o Lakers esteja sim monitorando essa situação do Utah Jazz. Eu não tenho dúvida. Se o Donovan Mitchell for trocado, o Rob Pelinka, GM do Lakers, vai fazer aquela ligação pra Utah. E eu não duvido que o Danny Engie, GM do Utah, tope trazer o Russell Westbrook. Porque, como eu disse, é vantajoso pra Utah, porque abre mão de contratos de longo prazo e consegue abrir na próxima temporada um espaço muito grande no Capspace e é muito bom também pro Westbrook porque ele pode se valorizar e ser agente livre no próximo ano. Então, essa foi a fala do Jake Fischer que tá gerando uma grande repercussão na imprensa americana e eu quero saber de você o seguinte, o que você acha dessa possibilidade de Westbrook in Utah? Você acha que seria interessante de fato ou você não vê com tão bons olhos? Tão bons olhos, né? Vamos concordar legal verbalmente aqui. Comenta aqui que eu quero saber sua opinião. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal porque hoje ainda tem muito vídeo pra sair, tem muito conteúdo bacana. Então, ativa as notificações e se inscreva pra não perder nada. E no mais é isso. Tá? Obrigado a todo mundo aí pela audiência. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê no decorrer desse domingão. Grande abraço e tchau, tchau, turma.